Música Oi gente Kev, isso era muito interessante mais um vídeo bom galera Estamos aqui no nosso segundo episódio da nossa temporada de Lucky Games E bom gente, eu dei uma, eu abri um pouco aqui as Lucky Blocks cara Porque sei lá, eu tava muito tempo no episódio e eu não queria matar Cadê meu cavalo mano? Cadê o meu cavalo? Na moral, cadê meu cavalo? Cadê o meu cavalo? Na real mano, eu não posso ter perdido esse cavalo Nossa cavalo, não dá susto não filho da mãe Meu Deus mano, caraca, o cavalo decidiu vir pro outro lado do mundo Calma, beleza, vamos subindo aqui Tá galera, a gente tem que ficar em um lugar protegido cara, protegido Porque vocês estão ligados que a partir de agora o PVP tá valendo E mano, eu tô com medo, juro eu tô com medo de abrir essas Lucky Blocks aqui E eu acabar me ferrando Então o que que eu vou fazer? Eu vou, porque mano, vai matar tudo de uma vez Vocês já imaginaram isso? Matar tudo que eu conquistei até agora Morrer todos esses cachorros e todos os cavalos e tudo mano Morrer tudo, tudo, tudo Mano, eu vou fazer até meu Encantament Table aqui Meter aqui a Encantament Table E agora eu vou fazer o mais bonito né cara, o mais bonito Vamos lá Aqui Vamos ver quanto que vai dar pra gente Cara, eu vou fazer então a minha espada Fazer a minha espada, deixa eu ver aqui Quanto que eu precisar Tomara que não lague mano Ah droga Tá, fiz aqui, fiz aqui, fiz aqui Caraca, que droga mano, tá lagando Tá, beleza Ah, espadinha aqui Ah mano Ah, pelo amor de Deus, tá muito lagado mano Tá muito lagado Mas vamos lá galera Vamos lá Beleza, beleza Eu quero Encantar minha espada cara Porque se eu Encantar minha espada É um GG monstruoso cara Vamos lá Ah mano Eu sou muito zika, na moral Sou muito zika Agora dá pra gente Encantar todas essas coisas E mais um pouco cara Encantar mais Ai galera, e quando eu tava em off Eu peguei um pouco mais Ah, quer dizer Eu abri mais like blocking né Porque eu não queria fazer uma tragédia no meio do vídeo E mano, eu peguei Poção de strange Juro pra vocês Juro de dedinho Que eu não usei Game mode Juro Até porque se eu usasse cara A galera não ia gostar E ia mandar eu parar de usar game mode E eu não gosto de usar game mode Eu acho totalmente injusto Então eu nunca usaria game mode Então vamos lá Aqui, beleza Cara, estamos Full diamante Galera Vocês tem noção disso Cara Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um baúzinho Porque eu tô um pouco desorganizada Fazer um pouco De baú Caraca, mano Fiz um baú só Tá desacarante com uma cara Pronto Fiz um baú, cara Tudo bem, tudo bem Vou colocar todas as minhas poções aqui Porque a poção tá ocupando muito lugar no inventário E aqui também Aqui também Eu vou deixar essas coisas Mano, eu vou deixar essas coisas tudo aqui Tá ligado? Mano, eu tô Na moral, galera Eu tô muito zica Olha isso, cara Olha esses itens, mano Caraca Cês tão vendo, cachorro? Cês tão vendo? Então, ok Vou encantar minhas coisas agora Encantar minhas coisas Eu também vou fazer Coisa de maçã dourada E a maçã dourada vai ser zica Nossa, proteção 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 E proteção, né, mano? Full protection, mano A menina é zica A menina é zica Não tem nem como eu perder essa daqui, galera Vamos lá Vou fazer mais maçã, então Vou fazer mais maçã Deixa eu ver se eu peguei todos os ouros que eu tinha Ok, agora vamos assim, ó Um Dois Três Quatro Cinco Pronto É o número de maçãs que eu tenho Então, ok Conseguimos Tudo que aconteceu Morreu de altura, cara Mas isso não conta a vida, tá ligado, galera? Cês podem morrer quando Mano, eu tenho duas poções de strange Cê tá falando sério, mano Cê tá falando Nossa, speed, mano Dá muito bom Invisibility não vai ajudar muito Mas eu vou levar do mesmo jeito Poison vai ajudar muito Lucky potion não pode usar Tomar essa de fire e resistência, né Pra ajudar aquela ajudada Sloners é muito bom também Stand damage Não é de arremessar Então não faz diferença a gente ter ou não Para resistência Eu vou tomar Cara, eu vou tomar, mano Vou tomar, vou tomar, vou tomar Porque isso vai ajudar pra caramba A gente, cara Isso aqui pode ficar no baú Que isso aqui não vai ajudar pra caramba, velho Quer dizer, não vai ajudar nada pra eles, né No caso Então, beleza, galera Estamos full aqui Nossa, eu vim cantar até meu arco Ah, não Eu toquei meu arco fora Eu tenho demência Eu tenho demência Tá bom Vou falar o seguinte, galera Não, eu ia sentar o cavalo E a... Ia atacar, tá ligado? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou tentar... Mano, eu vou sentar todos É isso que eu vou fazer, mano Eu vou sentar todos os meus cachorros Cachorros E só vou levantar eles na hora da batalha Que eu não sei se eu vou Tretar esse episódio Ou no próximo Não sei ainda Cara, senta, filho da mãe Pronto Sentou Sentou Senta você também Para de fugir, filho da mãe Pronto Senta você também Caraca, eu tô sentindo que eu vou me ferrar Tá todo mundo sentindo Esses cachorros que são meus? São não São não, cara Que susto, mano Achei que eu tinha tudo isso que eu achou Eu ia falar Caraca Nossa, mano O Hydro morreu Na real, isso? O Hydro morreu, galera Nossa, eu não vou pegar isso aqui não Porque o máximo que pode vir é diamante Ou TNT Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Vou abrir tudo mesmo Que se ferre Vamos Tá de sacanagem com a minha cara? Ô Ô Ô Mano Mano Eu não posso dar barra aqui, galera Eu não posso dar barra aqui, cara Na verdade já morri, velho Na verdade já morri Caraca, eu não acredito que agora meus cachorros colar Eu vou ter que buscar eles Eu não faço ideia onde eles estejam, cara Eu não faço ideia onde eles estejam Mano, na moral Se eu não encontrar meus cachorros Eu me mato Meu cachorro e meu cavalo eu me mato Mano, na moral Se eu não encontrar eles Eu não sei o que vai ser da minha vida Mano, deixa abrir essas daqui Bloco logo, vai Mais poção, mais poção, mais poção Não Tá, então pronto Pelo menos agora a gente já tá Já estamos Mais tranquilos Tá, mano Eu vou deixar isso aqui Porque isso daqui vai ajudar muito, velho Fire e resistência Mano, eu já vou tomar fire e resistência agora Tá ligado É meio inútil Mas já vai ajudar um pouco Tá, bom Mano Eu tô muito a pena, na moral Galera, eu só preciso encontrar meus cachorros agora Por favor Eu preciso muito encontrar o cachorro, cara E meu cavalo Se eu encontrar meu cachorro e meu cavalo Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, cara Ih, esse pai é ali, hein E o Ido já acabou Porque ele morreu E eu acho que é ali, galera Acho que encontramos o meu lugar Se eu for ali, mano Eu vou ficar bem triste, juro Eu vou ficar muito triste Eu perdi os meus cachorros, cara Eu acho que é ali, galera Meu Deus Tem cachorro vivo ainda Calma Não é o fim, galera Não é o fim É só que eu quero meu cavalo, mano Meu cavalo era tudo pra mim, tá ligado? Era meu pudim, cara Meu cavalo era meu pudim Sai daqui Vai, Bob Sai daqui, Bobão Vamos lá Calma Tô bem de boa Tô bem de boa Bem de boa não, cara Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Cadê meus cachorros? Eu perdi tudo Não posso ter perdido tudo, cara Por que que tinha que vir aquela porcaria, né, velho? Por que que tinha que vir aquela porcaria, galera? Bom, vamos fazer o seguinte, cara O que que tem essas coisas aqui? Ah, é placa solar isso aqui, cara Entendi Eu tava vendo ali no Reis Minimap Eu tava querendo saber O que que é isso daqui, né Que eu tô vendo no Reis Minimap, cara Tá, vamos lá, galera Eu... Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida agora Só sei de uma coisa, cara Eu preciso encontrar meus cachorros e meus cavalos Meu cavalo Ninguém morre? Ninguém morreu, não? Hidro morreu, Hidro morreu Calma Por que não morro? Barra de Ficult Ficult Dois Mano, eu acho que tá normal, velho Galera, eu tinha dado um corte aqui É o seguinte Deu alguns problemas, mano Nossa, deu muito problema A gente teve que resetar o mapa inteiro Então a gente pegou mais ou menos os itens que tava com o outro Cada um o item que tinha E já era Foi assim que a gente fez, galera Deixa eu tentar pegar o Protection de novo Que eu tinha pego antes Ok, acho que é de boa, mano Protection mais Home Break Boa, beleza Beleza, peguei o... Por que que eu tô com duas coisas de Protection, mano? Que bugado Mas ok Galera Mano Eu vou deixar isso daqui aqui Sério Pronto Galera Eita, os caras já tão se matando, mano Os caras já tão se matando, galera Tá bom Eu vou pegar essas coisas aqui Essas coisas aqui Eu peguei... Mano, não são os mesmos cachorros Eu tentei pegar a mesma quantidade que eu tinha antes E eu tinha mais até Mas eu decidi pegar menos pra não... Melhor menos do que mais, né? Senão a galera vai chorar Vamos lá, então Ok Vamos abrir Levanta, cachorros Bom, beleza Então é o seguinte, mano Eu vou começar agora a explorar esse mundo E vou tentar encontrar o quê? Vou tentar encontrar os players, galera Eita, mano Caval na água não dá coisa boa, cara Não dá coisa boa Não gosta de cavalo na água Cavalo da água Não dá coisa boa Meu Deus Aqui tem... Tá, vamos subir por aqui, então Vamos subir por aqui Caraca, tem muito cachorro, mano Tem muito cachorro Ok? Mano, tem que tomar muito cuidado Porque eu sei que, tipo... Ai, pula Pula Pula, cavalinho Boa Nossa Tô fazendo pra cura aqui, velho Fazendo pra... Meio que eu não tô conseguindo Meio que eu tô dando volta no mapa E não tô conseguindo Tá, eu esqueci de pegar minha picareta, velho Mas ok Mano, eu tô sentindo que vai dar ruins aqui Porque eu tô me focando muito em... Ah, o Poki terminou o episódio dele Ah, eu tô focando muito em... Ah... No cavalo e nos cachorros Vai acabar que eu vou acabar morrendo de uma forma muito escrota Mas ok, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o seu like e o favorito Se inscreve no canal que é muito importante Se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição E é isso aí Um beijo pra vocês e... Falou! Tchau! 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 Tchau!